Achei você! Querida, eu preparei seu banho e... Fred? Fred? Coloquei o leite morno na sua garrafa térmica ao lado da cama. E se forem bonzinhos, vou deixar vocês deitarem comigo 10 minutos pra ver Transformando Casas em Toledo. Ai, meu Deus! Vamos, Fred! Transformando Casas em Toledo! Paramos por aqui? Beleza. Obrigado.